Olá! Sejam todos muitas e muitas vezes bem-vindos. Hoje vamos fazer uma brincadeira. Como em outras épocas, se fez quando se enterravam coisas para abri-las muito tempo depois. Por isso o vídeo hoje tem o nome de Carta para Alguém do Futuro. Espero que gostem. Escrevo esta simples carta para você que um dia distante do tempo chegará até este vídeo. Tudo o que eu vivi não foi condicionado unicamente pelo meu entorno. Nossa condição humana nos torna temporais, meu amigo, minha amiga. Nossos conflitos, nossos amores, nossos sonhos, nossas misérias e nossas virtudes se entrelaçam no tempo. E como pessoas despertas, somos atemporais. Somos os mesmos, eu aqui e você aí. Vivemos cada um em seu tempo, mas vivemos antes que nada uma vida humana. E nossa condição humana nos antecede e nos precederá. Como não sei nada sobre você, nem sua idade, nem teu nome. Não sei nada sobre você, nem sua idade, 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 nem sua idade. Como é que você pretende ter? Em que profissão ou a fazer ocupa teus dias para ter sentido às tuas coisas? Quando foi que começou a viver? Se sente livre para poder escolher como viver? Já começou a fazer suas escolhas? Já chegou até você o chamado da vida para despertar? A condição de estar aqui tem disso, um dia nos despertamos com nós mesmos perante a vida e é normal ter momentos de crise, de incerteza, de confiança, de dúvidas e certezas. Não somos unicamente fracos, nem unicamente fortes, não somos uma máquina e nunca seremos. Gostaria de saber que valores permeiam o teu tempo, tua época, como é a mentalidade coletiva nos teus dias? A cultura e a arte ainda tem o papel de ajudar a pensar o homem. Às vezes penso que isso um dia pode acabar porque quem manipula a estrutura das coisas não se sente seguro entre homens e mulheres maduros e conscientes de si. Porque pessoas assim nunca foram manipuladas. Me diz, ainda é normal sentir empatia e compaixão? Pergunto isto, mas sei que em algum lugar, de alguma forma, em algum momento, antes ou depois de mim, sempre existirá um homem ou uma mulher que olhe para o céu e olhe para si. Me conta, o que é moda neste ano? Alguma releitura da estética da minha época? Como nos comunicamos aí no futuro? O que é assunto? O que é valorizado nas pessoas? Que virtude é virtude? Te conto, faz poucas semanas um homem com muito dinheiro viajou para o espaço por conta própria. Isso já é comum na tua época. Confesso que, particularmente, fiquei intrigado com alguns pontos deste acontecimento. Me perguntei o que mudaria na percepção de mundo em alguém que, sem ser treinado como um militar para uma missão, fiz a terra deste espaço, o que seria capaz de sentir. Lembro da minha primeira bicicleta, da minha primeira viagem de avião e do tanto que meu pensamento fica estimulado ao viajar pela estrada entre cidades. Como deve ser ver a terra deste espaço? Bom, este homem viajou ao espaço sendo um civil. Para minha surpresa ao voltar à terra, doou 100 milhões de dólares para um homem que leva alimentos para regiões afetadas por catástrofes naturais. Confesso que minha gentilidade me fez sentir um pingo de esperança em nós como espécie. Me desculpa por ser tão sentimental, mas a vida humana me comove. Talvez você não entenda muito bem porque eu estou sussurrando, mas possivelmente já saiba. Há mais ou menos uma década atrás, se deu nome a uma sensação de bem-estar tão peculiar e específica que ainda há algo complexo de explicar exatamente. Porque ao mesmo tempo que se popularizou, mantém suas características de individualidade. Cada um responde da sua forma aos diversos estímulos descobertos. O ASMR ainda é considerado bem ou simplesmente já está inserido no cotidiano das pessoas, como está para muitas da minha época. Essa linguagem é incrível e neste momento eu estou tentando desenvolver algo com ela. Como é uma sensação que se alcança por diversos caminhos e cada pessoa tem uma resposta, quem produz conteúdo com a intenção de provocar ASMR, tenta usar e encontrar uma linguagem para fazer do seu caminho o verdadeiro. Mas na verdade, acho que a linguagem que provoca ASMR ainda está se desenvolvendo. Ainda a grande maioria fala no céu de forma arcaica, pretendendo provocar um instante de ASMR. Ainda se discute a importância da ecologia, estamos à beira do fim ou já conseguimos mudar nosso sistema de produção e consumo e cuidar da nossa terra? Hoje estamos cheios de pesquisas e diagnósticos estimativos, mas quantos deles se cumprirão? Ainda é a permanente de social em paint em alimentos e também pensou em fazer um instante de Aposto que muita coisa mudou e que na sua época é como um novo tipo de inteligência artificial. Como é a nossa relação com ela? Como nos víamos feitos na minha época que imaginavam vários cenários de conflito? Espero que ainda, e mais do que agora, a condição da vida seja o valor máximo para nós. Que tudo o que está vivo esteja no topo do altar dos valores deste planeta e que a morte, ainda um mistério, seja somente uma fase da existência que ainda se esconde de nós, mas que possamos sentir de forma lúcida, que não é o fim. Eu poderia te escrever sobre muitas coisas. Provavelmente, te escreva outras cartas, meu amigo. Minha amiga. E lembra, assim como eu tenho meus ancestrais, também me tornarei o ancestral de alguém. Você é o meu futuro, e ao mesmo tempo será o ancestral dos que virão. Somos uma ponte, uma ponte para esta espécie deste universo que nos espera e sempre se expande para nós. Seja tudo o que você puder, seja por você e seja por mim. Apenas, não. Apenas, não. Apenas, não. Apenas, não. Se gostaram do vídeo, deixe um comentário, comenta o que você escreveria, uma frase, algo que você escreveria para alguém no futuro. O vídeo vai ficar aqui, né? Quem sabe alguém daqui a algumas décadas veja este vídeo e leia os comentários. Quem sabe alguém daqui a algumas décadas também deixe um comentário. Obrigado por estar aí. Um abraço. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.